Capa 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 Que merda Capa 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 O que o senhor pensa que está fazendo hein? Estou assistindo esse vídeo muito engraçado Aqui é uma biblioteca, aqui não é pra você ficar assistindo vídeos na internet Livros são uma merda Vídeos na internet são bem mais engraçados E também se fosse só pra ficar lendo essas merdas aqui não teria esse wi-fi aberto rápido pra cacete Agora vai embora daqui que eu quero continuar assistindo vídeos na internet Sei que aqui é um local público mas eu tenho que pedir que o senhor se retire E se eu não quiser? O poderoso troll só vai embora de um lugar quando ele tem vontade Ah é mesmo? Talvez a nova segurança da biblioteca te faça ter vontade de ir embora Até parece que o poderoso troll está em medo de um grandalhão idiota E quem te disse que se trata de um grandalhão? Melhor ainda O poderoso troll se encarrega de qualquer um Você tem certeza troll? E de uma chifrada você se encarrega? Fudeu Puta que pariu Silêncio troll Aqui é uma biblioteca Aplausos